Bom pessoal, eu estou aqui na UBS, aqui na BR-74, ao lado do condomínio Verona, tá? Estão terminando aqui a reforma dela, em breve o treino já vai estar disponível para que comece a ter atendimento aqui, nessa UBS eu tenho certeza que vai beneficiar o número aqui da população que mora ao redor, né, aqui no momento Verona, os ramais aqui próximos, enfim, acondicionado o ovo, estou vendo aqui que realmente estou com uma cultura, vou dar uma certa reforma entregar, e em breve a gente vai estar vindo aqui assim voltar a funcionar, começar a funcionar essa UBS, tá bom? Vem com a gente, pra gente, pra mostrar pra vocês aí, o restante da reposta, de saúde. Pera aí. Apulsionado. Bombeiro. Tudo indica que realmente a reforma ficou bacana, quero poder voltar aqui em breve e filmar a população aqui sendo bem atendida com essa UPS a informação na rua